Um homem dentro de uma baleia. Essa é a imagem que a gente tem quando a gente pensa no personagem Jonas da Bíblia. Jonas engolido pela baleia. Mas o que ele foi fazer lá? Como é que ele foi parar dentro de uma baleia? O que significa tudo isso? O livro de Jonas é um dos menores livros da Bíblia, se não for o menor. Ele tem, se não me engano, três ou quatro capítulos. Você lê em 15 minutos, você lê esse livro inteiro. Mas é um livro interessantíssimo em termos de simbolismo, de lição, de conhecimento da vida e da nossa relação com o divino. Deus, no Antigo Testamento, ele sempre aparece, costuma aparecer para os profetas com uma missão. Então, ele é um Deus que não vem simplesmente dar uma consolação ou uma palavra. Ele vem para dar uma missão, para chamar, para fazer um chamado para você fazer alguma coisa em nome dele. E é assim que começa o livro de Jonas. O autor bíblico simplesmente começa. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e denuncia suas injustiças que chegaram à minha presença. Então, é preciso entender que Nínive era uma enorme cidade de um povo, o povo assírio, que era, digamos assim, um grande rival de Israel. É uma sociedade pagã, que rejeitava, logicamente, o Deus de Israel. E, praticamente, Deus disse para Jonas, ó, eu quero que você vá lá, no coração daquele povo, aquele povo, digamos assim, de pecadores, e diga a ele que eles estão cometendo injustiça. E, denuncia eles, e o que que o Jonas faz? Para ir para Nínive, ele teria que pegar um caminho por terra e ir para a leste. Ele vai para o mar e vai para o oeste. Vai para Tarsis. Tarsis era uma cidade que, acredita-se, que ficava na embocadura ali do Mediterrâneo, do Mediterrâneo com o Atlântico. E, ou seja, era o local mais longe conhecido pelo povo daquela época. Então, literalmente, Jonas vai para o fim do mundo para fugir de Deus. Porque Deus deu uma missão para ele e ele falou, eu, eu, euzinho aqui, que nem aquela piada da PM, eu vou lá no meio daquele povo todo doido para dizer que eles são impuros. Está doido, vou fugir de, vou fugir do Senhor. A embarcação dele começa a sofrer tempestade, aquele negócio todo, né? Todo mundo rezando para os seus deuses aí, tentando a salvação. E Jonas pega e diz para ele, olha, não adianta, isso aí é para mim. É Deus, meu Deus, lá, Javé, está bravo comigo. E vocês não vão se livrar dela enquanto eu estiver nesse barco. Aí, logicamente, já tiram Jonas ao mar. E eles rolam para o Deus de Israel. Isso é interessante na história, pedindo que nós já tiramos ele daqui, por favor, nos perdoe. E o mar se acalma e aí cabe um pequeno comentário e diz no texto bíblico que esses homens ficaram muito impressionados e se converteram. Enfim, Jonas cai na água e é engolido pela tal da baleia. E fica três dias dentro dessa baleia. Então, essa baleia tem, na verdade, o texto bíblico, ele não diz uma baleia, ele diz um grande peixe, né? Esse grande peixe tem um grande símbolo. O peixe é um símbolo do cristianismo, né? Vamos lembrar disso. Mas tem a simbologia da própria providência divina. Nós não podemos fugir dela. Nós não podemos fugir do reino de Deus. A tentativa de Jonas de ir para o ponto mais extremo, o fim do mundo, onde Deus não alcançaria, é vã. Deus vai nos alcançar de alguma forma. E aí, dentro da baleia, Jonas faz uma oração, né? E diz uma frase muito bonita, né? Fui expulso da presença do teu olhar, ou seja, está dentro da baleia, não está mais na visão de Deus, mas voltarei a admirar a beleza do seu santo templo. E aí, Deus atende as preces dele e faz que a baleia o vomite de volta para onde? Para a terra, não para a água. Ou seja, todo aquele caminho que ele fez fugir de Deus, Deus já bota ele de volta, né? E aparece ele de volta a dizer, vá a Nínive e diga que eu destruiria a cidade em 40 dias. E aí, Jonas vai até Nínive. Engraçado que o texto bíblico diz que Nínive era tão grande que ele levaria três dias para percorrer a cidade toda. Ele percorre um dia, dizendo a todo mundo, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Ou seja, ele faz a coisa meio que de má vontade, correndo para marcar ali, dar o check ali, quem cumpriu a ordem de Deus. E resolve esperar para ver a destruição da cidade. Só que o que acontece? Aquele povo duro, bruto, não sei o que, fica bastante pressionado com isso. E começa a fazer penitência, fazer jejum. Veste uns sacos, o que ele diz, uns sacos cinzas ali. O próprio rei vendo aquilo também se veste, manda vestir os próprios animais, que não alimentar os animais. Então, a cidade entra numa penitência, num jejum geral. E compadecido, Deus desiste de destruir a cidade. Nada fez. Então, a história estaria terminada ali, mas tem aí o Jonas novamente. Ficar com o bravo. Ele fica pensando, né? Pô, você me faz vir aqui e eu passo por mentiroso? Eu disse que vai destruir em 40 dias e você vem aqui e, de repente, já perdoa todo mundo e fica por isso mesmo? Depois de tudo que eu passei, né? Engolido por peixe e tal. E ele reza para Deus, dizendo, ó, foi por isso que eu fugi, porque eu sei que você é bondoso, você é misericordioso. E acabar perdoando esse povo vai ficar por mentiroso, né? Agora eu prefiro morrer do que você ter feito isso. E o Senhor pergunta para ele, mas você acha que isso é correto? E o Jonas resolve ficar numa montanha, vendo a cidade, para ver o que vai acontecer. Aí Deus, de uma noite para o dia, faz crescer uma mamoeira, uma árvore, para proteger ele do sol. E ele fica ali muito feliz, debaixo do sol e tal. Na noite seguinte, ele faz vir aparecer uns vermes que destroem a mamoeira. E faz vir um vento seco, um sol quente. No dia seguinte, ele reclama de novo e pede para morrer. E aí vem a lição final do livro de Jonas. Deus aparece para ele e diz, você está compadecido de uma mamoeira que você não fez nada para que ela crescesse. Você foi criado literalmente do dia para a noite e você está com pena dela e aí agora quer morrer. E acha que eu não posso ter pena de uma cidade de 120 mil habitantes que se arrependeu e que fez penitência. Então, veja o conjunto de ensinamentos que tem ali. Deus nos chama para uma missão. Muitas vezes essa missão é árdua. Muitas vezes é um povo que você acredita que eles jamais vão te escutar. Olha como é moderno isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo dentro de uma civilização pagana. Nós estamos vivendo dentro de Nínive. Deus nos convida a apontar a injustiça desse povo. Dizer, isso aí não está certo, o que você está fazendo é incorreto. E nós fugimos disso. Nós vamos lá para Tices. Tentamos, pegamos um barco e vamos embora. Só que essa baleia está em volta de nós, que é a previdência divina. E enquanto nós não cumprimos essa missão, nós não teremos a nossa paz. E mais do que isso, Deus nos aponta que, olha, por mais que você ache que aquele povo não vai te escutar, que é um povo insensível, você não sabe. Nessa resposta, só esse povo pode dar. E da mesma forma que o povo de Nínive, naquele momento, se arrepende e é perdoado, a partir da palavra de Jonas, pode ser que uma palavra nossa, bem colocada, ajude o coração de uma pessoa que esteja pelo mau caminho. Então, esse livro é um exemplar de literatura. É muito bonito a escrita dele. É muito claro, conciso, mas ao mesmo tempo é extremamente profundo. e acho que se poderia escrever livros e livros só sobre o livro de Jonas. Grande abraço a todos e fica essa dica aí. Leia o livro de Jonas, não vai levar mais do que 20 minutos, mas depois leia de novo e leia de novo, cada vez com mais atenção, que você vai se surpreender.